Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Waka e galera bem-vindos de volta a Software Link aqui no canal do Waka Mais um prazer ter vocês comigo. Galera, inclusive, vamos começar a nossa jogatina aqui Nesse momento eu quero dar um pause aqui só pra gente dar uma repassada do que que tá acontecendo, tá? Tava dando uma olhada e também vendo as sugestões de vocês nos comentários Muito obrigado por todo mundo tá sugerindo coisas aí O Elp Aniversaries 3, ele saiu como um game ruim, tá vendo? E algumas das pessoas meio que especularam se talvez o líder do Elp Aniversaries não deveria ser trocado Que é o Marine Ramos E talvez ele deva mesmo, tá galera? Deixa eu mostrar ele aqui Aqui no time do Europa, employees, eu tava vendo exatamente isso aqui antes de começar a gravatina Olha só, esse cara aqui ele realmente não é tão magnífico assim Mas o principal dele, galera, a efetividade dele agora subiu Tá bom, porque a efetividade dele tava lá embaixo, tá galera? Mas agora subiu, tá bom Deve ser porque tava trocando o dia e tudo mais, enfim A efetividade dele tava lá embaixo, mas tá ok Ele não tem muita inspiração, tá vendo? E ele também não tem grandes habilidades O que é interessante, na verdade O que é interessante Só que tem um ponto, galera, tá? E esse é o ponto que eu queria comentar com vocês, olha só O Europa Universalis, por exemplo, quando ele foi lançado Ele foi um trabalho great, um ótimo trabalho que nós fizemos, tá vendo? E ele foi feito exatamente pelo mesmo cara, certo? O Europa 2, ele ainda foi good, tá vendo? E foi inspirador da criatividade e tudo mais E também foi feito pelo mesmo cara, certo? Eu acho que foi Só que o Europa 3, ele não saiu bem, né? Ele não saiu bem Talvez a gente devesse ver Acho que aqui nos detalhes Dá pra ver quem foi o criador, não dá? Tenho quase certeza que dá Aqui, quem foi o lead designer foi essa mulher aqui, ó Tá vendo? Porque ela manja muito de jogos, tá vendo? Então, ela foi a criadora do Europa 3 Que não saiu com muita inspiração Enfim, iris do ariris Saiu mal O que que acontece, galera? Eu tava dando uma olhada aqui nos times E aqui que eu acho que tá o problema No HR Management desses caras Aqui, primeiro As especializações estão incorretas, tá vendo? Porque aqui eu tô pegando qualquer coisa Eu não quero contratar qualquer coisa, galera Eu não preciso de líderes, por exemplo Eu não preciso Eu quero, na verdade Só sistema 2D, 3D, áudio e networking Desenvolvimento Eu não preciso de serviço Não preciso de nada mais É basicamente isso aqui que eu preciso, certo? Então esse é o primeiro ponto E o segundo ponto, galera É que o salário aqui tá em médium, tá vendo? A gente precisa de salários high Porque senão a gente não vai sair do lugar Deixa eu dar 150 mil Pra esses caras Pronto Agora, agora, galera Agora o time faz sentido, certo? O problema é que isso não vai ser o suficiente Pra gente manter uma composição decente Se eu não demitir todo mundo que já tá lá Eu não sei exatamente se eu quero demitir todo mundo Mas talvez a gente faça Deixa eu ver aqui no HR Management desse cara Tá no mesmo esquema, galera Então 150 mil Hired for Tudo bem Especialização 3 O que ação tá correta Mas aqui tá errado, ó Tá muito errado Preciso não de hardware 2D, 3D Perfeito, ok? Então essas especializações que eu quero Pode ser qualquer uma E salário pode ser high Então tem esses problemas aqui Eu tô achando que eu vou demitir todo mundo E recontratar a galera, galera Deixa eu fazer isso aqui Porque isso aqui vai ser um trabalho manual Olha só Vou ter que clicar em um por um aqui Certo? E vou ter que ir em file, tá vendo? Então a gente vai fazer isso aqui rapidinho Eu já volto com vocês Pronto, galera Eu demiti todo mundo, tá? Deixa a galera recontratar Tomara que o Knight e o Fora Ele contrate E o Fora Que ele já tá contratando Tá vendo? A oposição do time tá horrível Talvez a gente tenha que trocar O líder mesmo desse cara I don't know, galera Não acho que ele tá contratando bem, não Deixa eu ver aqui As habilidades dele de novo Como líder Pior que ele tem HR Ele tem um belo HR, na verdade É, bom, enfim Deixa ele aí Deixa a galera trabalhando aí então Tá bom? Ok, mais alguém pedindo É o Arlene Wong Ele é do Knight e o Fora Não é um líder tão excepcional, né? Mas tá bom Eu quero manter seu salário Mais ou menos no mesmo nível Então tá bom A gente aumenta um pouquinho Mas só um pouquinho Quanto que a gente fez? 933 mil Por algum motivo Sinceramente não sei qual Será que a gente vendeu mais alguma coisa? Que a gente não tenha visto? Talvez, né, galera? Como é que estão os estoques? Tem estoque ali decente 1.500 Quantas unidades nós vendemos? No último 93 unidades Meu Deus do céu São as piores vendas do universo Aqui, né, galera? Como é que a gente tá de venda disso aqui? Aqui, pior que tá vendendo bem, né? Vendemos 19 mil unidades O que que é isso aqui? Ah, é o A4S3 Tá bom Explicado, então Perfeito Então, o marketing aqui já foi Tá vendo? Marketing do A4S3 Que a gente tava fazendo por fora Tá acontecendo o marketing Do... Descara? Não tá No próprio Universalis 4 Não tá acontecendo o marketing O que me chama a atenção Vamos selecionar todo mundo? Vamos diminuir isso aqui Vamos lá Pra uns 88 Senão fica complicado Ah... Cara, por que que não tá acontecendo O marketing do Europa 4? Pre-marketing e pós-marketing Tá aqui Tá correto I don't know O que que tá rolando? Chegou mais você Hosting House server Não Public server Aceita isso aí Vamos fazer host isso aí também Ganhar uma grana Ah... Tá ótimo Deixa eu ver como é que estão Nossos servidores aqui, galera Servição digital Servidor tá super sossegado, né? 5% só sendo utilizado Então a galera aqui utilizando Enfim Deixa eu só ir por enquanto Como é que tá a produção disso aqui Tá tranquilo, eu acho Me preocupa um pouco O... O AK2D Editor E o AK2D Editor Ainda não terem saído Realmente me preocupa Já tá no beta Ok Ah... E você? Você... Você tá no beta também Ainda não foi lançado Oh no Tá Deixa eu ver o que que tá rolando aqui A galera tá vendendo shares O que pode ser um problema Não acho que seja nenhuma das minhas subsidiárias Ou é? Espero que não seja Todas as companhias Vamos ver aqui Ah... Não De fato não é Mas algumas empresas ali começaram a vender mais shares Não vou me preocupar com isso Algumas coisas aqui perdendo followers Que é um problema E uma galera reclamando Ok Mesmo de sempre né Nada mudou Deu só 223 mil aqui O que que a gente ganhou aqui Era mais dividendos? Não Acho que foi vendas mesmo galera É A gente fez mais vendas de alguma coisa Algum item aí vendeu a mais Certo? Provavelmente o AK OS Certo? Exato Ah com essa aqui Tá vendendo 19 mil Aqui ele passou pra 13 Aqui ó Pode ser um problema O S3 É o que tá segurando a gente né A galera tá reclamando ali do barulho Por enquanto tá ok Ah... Eu quero muito ver O próximo Europa Tá bom? O próximo Europa Ele vai editar muito aqui Como que a gente vai Lidar com as coisas Vai ser em 97 Agosto de 97 A gente tá em janeiro de 97 Deixa... Vamos fazer o seguinte galera Vou fazer um corte rapidinho Ah Vocês me chamaram a atenção Pra isso aqui ó Eu acabei esquecendo De trocar o computador do AK Tá? Vamos atualizar aqui O computador do AK Assim ó Ó O computador do AK Atualizado com sucesso De fato eu tinha esquecido Tá galera? De fato eu tinha esquecido Ah... O que eu vou fazer aqui então galera É um pequeno corte Até o próximo lançamento Ou até alguma coisa Maravilhosa aqui acontecer Tá bom? A gente já volta aí Galera Tinha acontecido um lançamento Que eu nem tinha me dado conta Ó A Troaca Audio 2 3 saiu Ela não saiu maravilhosa Mas saiu né A gente vendeu até Algumas unidades aqui no início ó 3.970 unidades E só não vendeu mais Porque acabou Então pera aí pô Troaca O AK Audio 2 3 Vamos Fazer um printing aqui Mais aí de 10 mil Mais aí de 10 mil Pronto E eu vou vir aqui Na minha parte de distribuição também E na Troaca Audio 2 3 Eu quero justamente manter 10 mil Pronto Mantei 10 mil lá Eu acho que 10 mil é o suficiente A gente perdeu venda Não gosto de perder venda Perder venda é horrível Mas tá bom Pelo menos um lançamento então né Então a Troaca Audio 2 A Troaca Audio 2 foi lançada finalmente Espero que eles trabalhem na 2D editor Agora Você quer um aumento substancial aqui A gente não vai dar todo esse aumento que você tá pedindo Esse é um aumento bem menor Pera O que que rolou Mais um produto tinha acabado Uou Cara posso fazer bem mais hein Audio 2 tá fazendo sucesso demais A gente tá perdendo grana Tá Manda 50 mil aí no peito Vai Manda 50 mil aí no peito Porque a gente tá tentando ganhar grana aqui E o fato de eu não tá imprimindo Não tá fazendo todas as cópias necessárias Aqui tá fazendo eu perder dinheiro Certo? E perder dinheiro é tudo que a gente não precisa agora no jogo Certo? Então só vamos galera Deixa esses caras fazer o que tem que fazer Vamos pro próximo dia Vamos ver o que que vai rolar aqui Como é que vai ser A gente já tá em junho E em teoria né O lançamento da Europa Vai ser em agosto Tá bem perto também Mais um lançamento A gente tá fazendo uma portabilidade de algumas coisas aqui Por que a galera não tá fazendo portabilidade aqui? O Porsche não tá conseguindo? De qualquer forma é a portabilidade de uma ferramenta né Então vamos fazendo aqui devagarzinho Beleza O que aconteceu? Nada né Por um segundo eu pensei que a gente tinha perdido venda de novo A marca não está em crise A galera tá reclamando porque não consegue ir no banheiro A galera tá reclamando agora porque não tem comida Onde? Tá reclamando que não tem refrigerador? Ou não tem comida no refrigerador? Porque o refrigerador tá aqui Não tá reclamando né A comida tá aqui pô Tem até um lugarzinho aqui pra eles pegarem o prato e comer Tá zoando Tá Como é que foram as vendas? Não maravilhosas Mas pelo menos a gente tá mantendo alguma coisa aqui Deixa eu ver a Audio 2 3 Olha os detalhes dela aqui Como é que foram as vendas Vendemos 12 mil unidades Tá bom O que eu vou fazer então é pedir Pra gente manter aqui 25 mil Não tem 25 mil cópias aí que tá tranquilo Não mais do que isso Não menos do que isso Tá tranquilo Certo? Certo O que é isso aqui? É a Audio 2 3 A gente pode talvez parar o suporte dela Talvez Audio 2 2 na verdade Deixa eu ver a Audio 2 aqui Como é que tá a questão do suporte? Tá acontecendo né Audio 2 Uau Perdão Audio 2 2 Tá bom Essa aqui é a True Eu tô com a 2 e com a 3 ativas no mercado Acho que isso tá ok Porque Essa aqui tá muito bem Essa aqui falta marketing Quem tá fazendo marketing disso aqui? Você Tá bom O marketing tá acontecendo Tá bom Não vou me preocupar não O que me preocupa é o marketing disso aqui não tá acontecendo Vamos ver quantos usuários ativos a gente tem no Europa 2 galera Porque o Europa 3 tá quase saindo Talvez a gente devesse parar com o suporte do Europa 3 A gente vai parar Suporte do Europa 2 Perdão Ah vamos dar um take over aqui E vamos Tem update pra gente fazer? 4 bugsinho só Nem vale a pena Vamos simplesmente cancelar o suporte Certo? Certo Então cancela o suporte Perfeito Esse aqui ainda tá em beta Cara a gente não vai lançar Será que a gente vai lançar? Tomara que tomara Tem 935 followers Vamos ver se vai sair galera Tomara que saia na época correta tá? Se não sair vai ser bem ruim A gente tá em julho E a previsão é de lançamento é em agosto né? Vamos ver se vai acontecer Próximo vez Inclusive você acabou de ganhar coisa aqui em automação Ganha aí Então coloca mais 2D aí Tá ótimo Certo? Certo Perfeito Ok O Mario Flores ganhando grana aí pra gente Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém que tem habilidade relevante pra ser educado ou não? Como me parece? Tá Estamos em agosto E o Europa foi lançado de fato Tá bom? Europa 4 Foi lançado de fato E a qualidade dele agora é great Tá? A qualidade dele agora é great A criatividade é inspiradora E o marketing tá esparso Isso me preocupa Deixa eu olhar aqui se tá acontecendo marketing pra ele Tá acontecendo marketing Tá acontecendo A galera decidiu quanto de grana ele colocar Eu vou deixar que eles Tomem conta disso aí Tá bom? Beleza E já estamos preparando a Europa 5 Inclusive, tá galera? Inclusive Tá bom Ok Então vamos ver se eles vão conseguir fazer alguma coisa aí O Audio Tool aqui tá com problema A gente tá tentando portar esses negócios Pera aí Deixa eu ver quantas unidades a gente tem dela no mercado Eu acabei não vendo isso Porque eu não quero perder cópia por não ter unidades dela no mercado Deixa eu ver 4 mil? Tá zoando, pô 4 mil só? Não, 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 não Cadê? 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 Start printing Vamos manter aqui 50 mil Pode ser que seja Que seja errado? Pode ser A gente vai tentar Vamos botar 50 mil cópias aí no mercado E vamos ver o que acontece Tá? Vamos estar com o marketing no máximo Eu não vou te treinar mais não Tá bom Qual o produto que tá perdendo followers? Nem sei, né? Não tem mais Ok Enquanto isso, a portabilidade que tá tentando acontecer E a gente tá Bom Não fazendo muito dinheiro Mas fazendo dinheiro o suficiente pra Pra sobreviver, né? Vamos ver Como é que foi, hein? Cara, muito pouco, hein? Vendemos basicamente nada É bem ruim Vamos dar uma olhada Europa 4 Detalhes Quantas unidades vendidas? 4 mil unidades só Tá Europa 4 A gente vai manter o máximo aqui de 25 mil Não vai mais que isso Não, tá bom O que tá faltando pro Europa 4, galera De verdade É o marketing, tá? De verdade É marketing Deixa eu ver Se dá pra gente ver Quanto que a gente gastou em marketing Não dá, né? Não dá Na verdade, tá A gente já gastou 1 milhão em marketing É isso? Uau Na verdade, a gente já gastou uma bela grana em marketing Ele saiu pro AKOS 3 Pro AKOS 2 E pro INT Seria importantíssimo A gente já portar isso aqui Inclusive o time do Eufor Que tem que fazer A portabilidade, tá? Justamente Pro AKOS 4, tá? O AKOS 4 Extremamente importante E pra Talvez você Talvez você Ok Faz a portabilidade aí Então vamos começar A pensar nessa portabilidade aí E deixar acontecer, galera Certo? Certo Então vou aumentar um pouquinho aqui A prioridade No desenvolvimento do próximo Europa Pra não ter problemas com ele Enquanto isso A gente faz as devidas portabilidades aqui Vamos ver como é que ele saiu A 4 de 5 de qualidade 5 de 5 The bleeding wedge É tipo É de ponta, tá? É um software de ponta É um jogo de ponta A galera vai curtir O que que vai rolar aqui Certo? Tá Vamos Ah, deixa eu fazer uma coisa, galera Pera aí Vou aqui no Europa 4 novo E vamos Em Marketing Eu quero Adicionar aqui Deixa eu ver Os dois times estão fazendo Eu vou adicionar aqui 200 mil De cara Tá bom? Tá feito? Tá feito Então a gente tem o marketing Colocado aqui agora Sendo feito Vamos colocar 200 mil Nesse negócio Eu vou colocar um pouquinho De prioridade nele Certo? Como é que tá o AKOS 3? A gente tá vendendo Alguma coisinha 7 mil unidades só Bem pouquinho Talvez, galera Uma das coisas Que a gente deveria Tá dando uma olhada aqui Que eu não estou fazendo É justamente Acompanhar Como é que tá o suporte Do AKOS 3, certo? Ó, tem Algumas coisas ali Deixa eu trazer isso pra cá Então Deixa eu ver se Rolaria fazer um update Na real rola Tá? Na real rola Pra tirar esses caras daqui Não é o teu time Que vai fazer É a galera do AKOS mesmo Que vai fazer esse update aqui Faz esse update Faz um pouquinho De networking Um pouquinho disso aqui Um pouquinho disso aqui Faz todo o update aí 2D Dá pra trazer até pra 94 Ahm E o SC A gente vai usar Um house server aqui Pra fazer isso mais rapidamente Tá bom? Patch bugs, ok? Faz um update aí Rapidinho Esse update aqui É necessário pra gente Certo? Beleza Então deixa a galera do AK Fazer esse update aqui Vamos ver como é que vai sair E galera Eu acabei por tomar conta aqui Da AK Audio Tool Trends Tá? Porque ela nunca tá sendo lançada E daí eu determinei Algumas coisas aqui Fiz um marketing mínimo Aqui pra ela Vamos ver se a gente consegue Lançar isso, tá? Ahm Eu tô bem preocupado também Porque o AK OS 4 Ele já vai ser lançado Ahm Ele tá pra ser lançado em abril Ou seja No próximo mês E até agora a gente não terminou O update do AK OS 1, tá? Ah Isso me preocupa bastante Vamos ver aqui Ahm Ninguém sabe Ninguém ouviu falar Ele Parece que o produto tá ok, né? Tá bom Ahm Já é momento A gente lançar Essa O AK Audio Tool Aqui então Poderia trabalhar um pouquinho mais O marketing dela Não sei se vale a pena Vamos lançar isso aqui Lançar isso aqui Tá bom Ok Ah Campanha de marketing A gente vai gastar aqui 50 mil Até porque eu não acho Que a gente vai vender Muito mais do que isso Deixa aí 50 mil sendo gasto E vamos ver o que acontece Galera Vamos ver se a gente consegue vender Pra saber se a gente vai vender ou não Esse só no próximo mês Além disso Preciso ordenar isso aqui Ah Eu tô bem preocupado com isso aqui Isso aqui tá me preocupando demais Tá Diminuir aqui Ah Ah Tá, vamos terminar esse update aqui Depois a gente faz outro Corrigindo mais bugs Tá Ah Basicamente porque No próximo mês a gente tem que lançar O A com S2 O A com S4 Ah Isso me preocupa um pouco Vamos ver como é que vai ser isso aí Ah Vou ser a do A com S Deixa eu Change roles Ou se não precisa de serviço Perfeito É isso Vamos ver como é que vai ser Galera Ah O A com S4 Ele ainda não tá aparecendo aqui Será que a gente já tem Distribuição dele Também não tem Isso me preocupa Será que a gente não vai lançar O A com S Galera Será que não vai dar Será que eu vou Será que eu terei que dar Takeover No A com S4 também Talvez Talvez Tá A gente vai fazer isso Takeover Cadê ele Veio pra onde A com S4 Tá aqui 1400 followers Ah 253 bugs Tranquilo né Marketing Vamos soltar Vamos soltar Vamos soltar uma press release Aqui Ele é pra ser lançado No próximo Vamos aqui no marketing Não tem muita coisa Que a gente possa fazer Eu vou fazer print Aqui dele E vamos fazer no máximo Aqui 75 mil Sei lá Vai que dá Dá muito certo Certo A gente já tem 80 mil Dele no estoque Eu quero ter Pelo menos Manter pelo menos 75 mil Tá tranquilo Beleza Beleza Então no próximo mês Galera Porque ele é pra ser lançado Em abril Tranquilo Então no próximo mês A gente vai fazer o lançamento Certo Acabei que eu esqueci De colocar alguém aqui Não Já tem né Tem alguém cuidando aqui Do hype Tem Ok Pelo amor de Deus Não perca o hype Nisso aqui Galera Tá bom A gente ganhou O followers Isso é bom Caramba Mais 800 Não rola né Mais 800 Não rola Tá Nossas vendas Aumentaram Muito Não sei exatamente O que eu fiz Eu só sei que Alguma coisa aconteceu Vamos ver Press release Do AQS4 A galera Meio que Gostou It looks amazing Assim Maravilhoso Na real Vamos Vamos dar uma olhada Aqui Em outro lançamento Que foi O Europa 4 Vamos ver como é que ele tá indo Tá vendendo né 10 mil 10 mil Tá vendendo bem até Tá vendendo bem até De 10 mil 10 mil unidades Tô feliz com isso A gente tá mantendo Um estoquezinho dele ali Tá tranquilo Tá bom Ok Criatividade inspiradora O marketing dele Tá unavoidable O Europa 4 A gente já pode diminuir A quantidade de grana Que a gente tá colocando nele O marketing do Não Isso aqui é do AQS Cadê o do Europa 4 O Europa 4 Tá no automático ainda? Ah Do Europa 4 Tá no automático Então tranquilo Deixei Ah Uma coisa que eu poderia fazer também É parar o Suporte do Europa 3 O Europa 3 realmente Não tá valendo a pena Então vamos aqui no Europa 3 Deixa eu dar takeover nele Europa 3 certo? E vamos cancelar o suporte Não vale a pena Ah O AQS 3 tá aqui A gente já lançou os negócios Isso aqui não terminou Por que né? Tem ninguém fazendo? Na real tem Na real tem Por que que não terminou? Porque não foi lançado O AQS 4 ainda? Talvez né? Talvez Enfim Ah O lançamento tem que ser agora Galera Vai ser agora E agora que a gente vai descobrir Se o AQS vai bombar ou não Ah E uma das coisas que tá muito legal É que olha a quantidade de followers Aumentando aqui ó Realmente existe um Grande hype Em torno Do AQS 4 Tô feliz isso aqui Tá? Talvez seja De novo Mais um lançamento Que vai tirar a gente do buraco aqui né? Vai dar muito dinheiro pra gente Tem vários bugs aqui Sendo Sendo Fixado Ok? Tranquilo Ah Aqui tá com 200 mil No Europa 4 Eu não acho que vale Tanto a pena Continuar investindo 200 mil aqui Europa 4 aqui Eu vou baixar pra 100 mil Porque já tá um na voz do bom Certo galera? Então a gente só quer manter agora Nova Ildo já é bom Beleza? Então abriu Tá levantando ainda a quantidade de seguidores? Tá levantando Hora de dar um release galera Hora de dar um release Tá Eu não acho que a gente ganha muito mais agora Vamos dar release aqui Pum Release Vamos ver como é que saiu Vamos ver como é que saiu Olha só 5 estrelas Ninguém me conhece Mas o negócio Realmente é 5 estrelas A gente vai botar 250 mil aqui Eu acho Que vai ser Muito Show Tá 250 mil Vou colocar Até uma prioridade maior No Aqua S4 E é isso Só que a gente vai descobrir Como que ele foi Somente no próximo episódio Nesse episódio Eu vou ficar por aqui Espero que tenham gostado No próximo episódio A gente vê o resultado Do Aqua S4 E talvez comece a pensar Na montagem dos nossos próprios consoles Nosso próprio hardware Coisas desse tipo Tá bom Mais um prazer Pra vocês comigo Um abraço do Aqua E até mais Tchau, tchau